Fala galera do mal, diga leroy, pessoal, nós já fizemos o final tradicional da DLC do Pegamino E eu tô dizendo isso por quê? Porque nele tem algumas cutscenes que são importantes pra contar a história A cutscene onde ele encontra Lakshmana, que é a filha dele, e a cutscene da mesa de jantar Vou deixar na descrição aqui esse final tradicional Nesse gameplay aqui nós vamos fazer o final secreto Eu já matei as 5 ondas do final, já tô no nível da mente 5 Só pra vocês darem uma sacada, ó, todos os upgrades feitos, papai As armas, tudo nível 5, à exceção do arco, né, que eu não usei nessa DLC Beleza? É importante esse final secreto porque eles conectam o universo do Far Cry Em especial a relação do Far Cry 4, que é o do Pegamino Com o Far Cry 5, que é o do Joseph Seed, que é a próxima DLC que vai vir Eles fizeram isso por quê? Provavelmente vem joguinho novo Misturando esse universo do Far Cry futuramente Beleza pura? Vamos lá Vamos fazer o final secreto, já que a gente já fez o final regular Vamos pro finalzinho secreto e tem coisa aí que tu vai te lembrar lá do Joseph Seed Lembra do final do Far Cry 5? Tem implicações nesse final aqui Adivinha quem que fez coisa errada lá? Lourinho, papai Bora lá Eu já matei todo mundo, ó Já abri o timer aí pra você fugir, beleza? Espere, eles foram embora Volta Eu vou fazer silêncio agora, galera Pro final aí Tudo bem Não vou ficar de mal Você se lembra de mim de um jeito especial, né? Eu te amo, Pagan Mas o nosso tempo já passou E você sabe disso Adeus É agora, papai Alô? Tá funcionando? O quê? Gary? É... Ah... Tá, ótimo Pode aí Se você estiver ouvindo essa gravação, é... Por que morri? Ou só viajei de férias, ou algo assim Não importa na verdade Certamente você deve estar ocupado silenciando dissidentes e curtindo jantares luxuosos no topo da colina Eu só tenho uma última coisa a dizer Você não acha que eu realmente torrei todo o dinheiro desse país em estátuas de ouro? Acha? Não seja burro Não Eu estava começando a me cansar dos americanos se intrometendo nos meus assuntos pessoais sem consequências Digo, fechar comércios, mandar a CIA, tentar te contratar pra me matar Essas coisas, isso me irritou mesmo Então, embaixo deste palácio tem, bem como eu chamaria isso, um estoque, uma pilha, um bando Uma porra de um cofre enorme de armas nucleares, um monte delas apontadas diretamente para a América Provavelmente em algum lugar perto de Montana, pra ser exato Não importa Ah, moleque Ah, moleque, vocês sacaram aí o que aconteceu, né? Aquela bomba no final do Far Cry 5, que destrói os Estados Unidos, etc Que dizem que a gente achou que foi o Joseph C Na verdade, quem foi que lançou Lourinho, papai Lourinho mandou uma bomba nuclear Lourinho é muito mal Beleza, galera? Vou deixar pra vocês aqui no final O gameplay da DLC das missões principais à primeira parte Tranquilão? Lembrando aí que a galera entendeu nesse final A conexão entre o Far Cry 4 e 5 Principalmente no final do Far Cry 5 Que o Joseph C faz Tranquilão? Vem game por aí, misturando esses vilões todos, será? Bora ver, né? Se vier, o que a gente pode fazer? Jogar, né, papai? Aquele abraço Diga Leroy